A cor da pele humana se refere à variedade de tons de pele. É praticamente um arco-líndice. Poucos traços do nosso corpo são mais variáveis e historicamente divisivos do que a cor da nossa pele. No entanto, apesar de toda a sua importância social e científica, sabemos muito pouco sobre como nossos genes influenciam o seu pigmento. Por exemplo, quando foi que a cor da pele começou a ter variações? Quando e como surgiu a pele mais clara? E qual a explicação para uma das características dos humanos que, infelizmente, foi responsável por segregar a humanidade? Apesar de muita gente achar que os europeus sempre foram brancos, saiba que isso é um equívoco. E grande. O esqueleto mais antigo encontrado no Reino Unido nos afirma isso. As análises genéticas do esqueleto, que tem cerca de 10 mil anos, revelaram que a pigmentação da sua pele era de escura a negra. A reconstrução do seu rosto nos mostra um fenótipo completamente diferente das pessoas de pele branca. A partir desse estudo, cientistas afirmam que a característica da pele clara que associamos aos europeus é, na verdade, um fenômeno relativamente recente. Mas então, quando foi que a nossa pele começou a mudar de cor e por que diabos isso aconteceu? A resposta, gente, é muito mais simples do que você imagina. Na verdade, são dois fatores que podem nos esclarecer melhor as coisas. Vamos aos fatos? O primeiro fator é a mobilidade geográfica das populações modernas, que estavam na África há 150 mil anos. Elas tinham a pele escura e, muito provavelmente, são nossos ancestrais diretos. Estima-se que alguns deles chegaram na Europa há 45 mil anos, e a pele começou a ficar clara em algumas regiões europeias por volta de 25 mil anos atrás. O segundo fator é um pouco mais importante e nos indica que, ao atingir essas áreas do planeta, a pele dos humanos tende a clarear. O motivo? Diferente dos primatas, os seres humanos não têm pelos no corpo, o que indica que a pigmentação da pele era uma barreira aos efeitos negativos dos raios ultravioletas, que são intensos na África. Então, ao migrar para uma região do planeta onde os raios solares são bem mais escassos, O nosso corpo já não precisa mais da pigmentação, que seria uma espécie de proteção natural contra possíveis queimaduras e doenças como o câncer de pele. Precisamos destacar também que, em locais onde há poucos raios solares, ter a cor da pele mais clara permite uma melhor absorção da luz ultravioleta, que é vital para a obtenção de vitamina D. O curioso, gente, é que isso pode explicar as variações de cores na Europa, já que as peles mais claras são mais frequentes no norte e no sul a população costuma ter tons mais variados. Diante desses fatos, podemos concluir que a cor da pele teve um importante papel em uma época em que os humanos tinham que se adaptar ao meio ambiente de forma natural. Ou seja, nós estamos falando de evolução. Mas é claro que esse processo não aconteceu apenas em certas regiões da Europa. Os estudos indicam que o mesmo aconteceu em populações que chegaram ao leste da Ásia e da África, onde também houve notáveis mudanças na pigmentação da pele das pessoas. Então, quer dizer que os humanos sempre tiveram a pele escura? Definitivamente não. E você já vai entender o porquê. Apesar de hoje o nosso corpo ter pouco pelo, evidências recentes nos mostram que os corpos dos nossos antepassados eram repletos de pelos, assim como os macacos. Em um tempo em que nós éramos apenas caçadores-coletores e vivíamos nas zonas tropicais da África, os alimentos e a água eram extremamente abundantes e o clima ameno. Essas características permitiam que os pelos ajudassem a reter o calor do nosso corpo. Só que em algum momento, que especialistas acreditam ter sido há mais ou menos 2 milhões de anos, o nosso planeta passou por sérias mudanças climáticas. Com isso, os hominídeos tiveram que se locomover cada vez mais para conseguir suprimentos e, consequentemente, sobreviver. No processo, eles também começaram a desenvolver um cérebro maior, que foi fundamental para o surgimento de nós, meros Homo sapiens. O problema é que a nossa pele era extremamente sensível a grandes temperaturas. É por isso que os hominídeos com menor quantidade de pelos se tornaram mais aptos a sobreviverem e a passar seus genes adiante. De forma resumida, gente, era a seleção natural e sua essência a gene. Para você ter ideia de como essa evolução funcionou, hoje, nós somos um dos poucos mamíferos com poucos pelos no corpo. O problema é que, ao perder o pelo do corpo, os hominídeos ficaram vulneráveis ao sol da África, já que sua pele era muito clara. Então, ao absorver grande quantidade de raios ultravioleta, consequentemente surgiram diversos tipos de câncer e sofreram sérias queimaduras. Ah, isso também fazia os nossos ancestrais perderem nutrientes como o folato, que é essencial para o desenvolvimento dos embriões e é importante para o sucesso reprodutivo humano. Por isso, a pele dos nossos ancestrais foram produzindo cada vez mais melanina, que, para quem não sabe, é o pigmento que escolhece a pele para protegê-la dos raios ultravioletas. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, não existe relação genética entre a perda de pelos e a mudança da cor da pele. Essas duas evoluções apenas aconteceram em um período próximo da história. Ao longo do tempo, os nossos ancestrais continuaram evoluindo, com cérebros cada vez maiores e, claro, a postura ereta. Então, cerca de 200 mil anos atrás, nasceu o Homo sapiens. Assim, os humanos continuaram vivendo na África com a pigmentação perfeita para o clima da região. Porém, há 80 mil anos, os primeiros humanos começaram a deixar a África para migrar para a Europa e a Ásia. Ao migrar para outros lugares, os humanos encontraram novos ambientes com diferentes características, inclusive uma menor incidência de raios ultravioleta. E aí aconteceu o que eu contei anteriormente. Então, esses são definitivamente os motivos de termos diferentes tons de pele? É, gente, aparentemente sim. Já que existem outros estudos que confirmam este fato, mesmo que analisando de uma outra forma. Um bom exemplo disso é um estudo apresentado há alguns anos na Associação Americana de Antropologia Física, que divulgou sérias evidências de que os europeus modernos não eram exatamente parecidos com os europeus de 8 mil anos atrás. A equipe internacional de cientistas analisou o genoma dos restos mortais de 83 indivíduos encontrados em vários sítios arqueológicos espalhados pela Europa. As análises apontam que a população europeia moderna é uma mistura de pelo menos três populações antigas que migraram para a Europa. Nas análises, os cientistas encontraram quatro genes associados com as mudanças de dieta e a pigmentação da pele que passaram por um complexo processo de seleção natural. O estudo concluiu que os caçadores-coletores da Europa não conseguiam digerir os açúcares do leite, da mesma forma que aconteceram com os pastores da cultura Iamnaya, migrantes da região do Mar Negro que não possuíam o gene LCT da lactase. Ou seja, até aí, os humanos eram intolerantes à lactose. Foi apenas há 4.300 anos que a tolerância à lactose começou a se espalhar pela Europa. Em relação à cor da pele, o estudo encontrou dois genes diferentes relacionados com a pigmentação, além de um terceiro ligado aos olhos azuis e que também podem contribuir para a pele clara e o cabelo louro. Os cientistas também confirmaram que, há 8.500 anos, os povos caçadores-coletores na Espanha, Luxemburgo e Hungria tinham a pele escura, pois eles não tinham os genes SLC-24A5 e SLC-45A2, estes que levaram à despigmentação e à pele clara dos europeus atuais. Ao mesmo tempo, no extremo norte, onde os níveis de luz são favoráveis à pele mais clara, os pesquisadores encontraram um panorama diferente. No caso, sete corpos do sítio arqueológico de Motala, no sul da Suécia, datados em 7.700 anos, possuíam ambos os genes ligados à pele clara, assim como o terceiro, o HERC2 barra OCA2, que causa os olhos azuis. Considerando todos esses fatos, os povos caçadores-coletores do norte da Europa tinham uma pele mais clara e os da região central e sul tinham a pele mais escura. Sendo assim, os primeiros povos agricultores chegaram à Europa há 7.800 anos e também carregavam os dois genes em questão e acabaram se misturando as populações caçadoras-coletoras, espalhando o gene pelas regiões central e sul da Europa. E vale destacar ainda que o estudo revelou que a estatura dos europeus um pouco mais alta é resultado da interação de diversos genes. Contudo, os pesquisadores descobriram que a seleção natural deu preferência a variantes genéticas que favorecem pessoas altas a partir de 8.000 anos atrás, mas com um impulso dado pela migração dos Yamnayas há 4.800 anos. Dentre as três populações que mais contribuíram para o europeu moderno, eles eram os de maior potencial genético para serem altos. E o que podemos concluir com tudo isso? Bom, a cor da nossa pele nada mais é do que uma adaptação, consequência da seleção natural. Ou seja, nós tivemos que evoluir para sobrevivermos. E tudo é uma questão de genética, gente. Agora, se alguém acha que a cor da pele tem alguma relação com um ser superior aos outros, eu sinto muito, eu lamento. Mas esse alguém não passa de um grande tolo para não dizer outra coisa, tá bom? Eu fico por aqui, tchau.